Fala ser Malaco, tudo certo? Hoje eu tô aqui com meu camarada Sucuri E a gente vai gravar o vídeo de Gírias Brasileiras vs Gírias Paraense É o parceiro Malaco do Bem aqui, o cara dos memes da internet, tamo junto Então galera, como eu tô aqui de trás brasileiro Eu vou ser o brasileiro E vou usar a nossa gíria populares aí dos brasileiros em geral E meu amigo Malaco vai ser o paraense como sempre O cara que representa o nosso Pará na zoeira, nos memes e no humor Então eu vou começar a minha versão brasileira E ele vai traduzir a velha versão paraense Vamos lá galera Cara, isso quebrou Cara, isso esbandalhou Tá doido Tu é lésio, é Cara, eu conheço umas meninas que são tudo puta Mano, não se diz puta, isso é pesado É catipoco, varinha de feira, catirova, piriguete, fala esses nomes Isso é muito pesado, mano Cara, eu acho que eu vi um espírito Escreto não, tu deve ter visto uma visagem, mano Mentira Já tá Olha só Mas espia Eu conheço o velho que ele é todo enrugado Não é enrugado, é engilhado Quem é esse velho? Tinha o cara na minha rua, mano Ele morreu Foi sal colorau nele, então Isso aí O cara tá muito doido Doido não, é gala seca Espera aí Espera lá, espera lá Cara, eu tô vendo uma largatixa Mano, aquilo não é uma largatixa, aquilo é uma osga Cara, aqui na tua casa tem muito pernilongo, cara Isso é um carapanão, mano, não é pernilongo, não Carapanão, isso aí Eu tô te achando o cara muito cachaceiro Eu não sou cachaceiro, eu sou papudinho Cara, então vem embora Vem te embora, vem te embora, mano Será? Tu diz? Então fala o seguinte Vamos ali rápido Rapidola, né? Olha, tô escutando um barulho E eu tô escutando uma zoada É, cara, é muito legal Firme, mano Firme É, cara, é só mentira, cara Só fotoca mesmo Tira conta fotoca, hein Eu quero comer uma boa carne moída Não é carne moída, é picadilho Tô te achando o cara muito engraçadinho Ah, eu sou é gaiato, mano Não, depois dessa eu vou vomitar Não é vomitar, é baldear Ah, então vai embora Pega o beco, rasga, casca Então vai embora, saia daqui Capugato então, mano, rasga Coisa boa, meu amigo É transar Não se diz transar, de bater o charme, mano Meu amigo, eu acho que a sua câmera aqui deu defeito Deu defeito? Eu acho que ela deu bug, mano Tá bugado isso aí O problema é que a moto que eu vi hoje quebrou Quebrou? Acho que ela deu prego, mano Pra valer, cara, com certeza De rocha, mano Eu não tô nem aí Eu choro Meu tipo de viagem é pra ir lá longe Lá na caixa frega, tu quer dizer, né? Quando não, eu gosto de ficar lá na esquina Lá no canto, mano, no canto Coisa que eu tenho medo mesmo é de levar uma surra Não é surra, é pisa mesmo Eu acho que você é um cara muito desobediente Eu sou, é muito mal ouvido Muito bom, muito bom Ótimo, excelente Muito firme Não, 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 não Muito ruim, muito devagar Muito paga, né? Cara, tenho uma novidade pra te contar Nem te conto Eu acho que você é um cara pouco confiável Eu sou, é nocego Ótimo, excelente Legal Pai dega, mano Pai dega É verdade Pior Não, não, não Parei Pira a paz, não quero mais Sai fora Vai embora Rasga Pega o beco Tudo certo Tá no balde Não, não, não Tá complicado Tá ralado, mano Tá pegando mesmo Cara, fique quieto Deixa quieto aí no teu lugar Olha Observe seus atos Te orienta, mano Te orienta Saia de perto de mim Te sai Te sai Que é melhor pra ti Não, não, não Estou com muita fome Eu tô brocado, mano Tô brocadão mesmo Tu és louco Tu és leso, é Então é isso, galera Esse foi mais um vídeo aqui do Malaco Junto com o meu parceiro Sucuri Se você gostou do vídeo Se inscreve aí no canal Dá um like É isso mesmo, galera Meu canal Sucuri Tube Vai estar na descrição aí Junto com o meu parceiro Malaco Aqui fazendo essa parceria Dê uma visitadinha lá Faça aquela visita No canal lá Que tem uma zoeira legal E é nóis Tamo junto Valeu Fui Inventei uma dança Inventei uma dança Muito louca Inventei uma dança Inventei uma dança Muito louca Mexe a cabeça E o quadril Inventei uma dança